Então assim, a pessoa que faz uma cirurgia de pescoço, a pessoa que tá com torcicolo, entendeu? Aí você foi lá no torcicolo, massagiou e tal, e eu vou ter que mexer agora, vou fazer isso funcionar. Você vai segurar aqui, olha aqui ó. Isso, devagarzinho. Flexão. E extensão. Beleza? Flexão e extensão. Devagarzinho aqui ó. Isso. Agora aqui ó, outro movimento ó. Flexão lateral esquerda, flexão lateral direita. Ok? Agora aqui ó, rotação esquerda, rotação direita. Isso é uma cinésioterapia, isso é um movimento de osteocinemática. Cinemática. Ok? Olha como é que vai ficar fácil. Só vou aprender essa técnica comigo, que é uma técnica dos mais novos, 30 anos, pra falar dessa técnica aqui. Entendeu? Os mais novos não sabem. Tem alguma pessoa, você faz a técnica da toalha? Não, foi inventada que eu tô no hospital São Paulo. Tinha lá no. Mentira, eu falei não. O professor já tudo morreu, que me ensinaram isso, tá? Então a técnica que é minha, tô na linha da morte também. Tá 30 anos. Exatamente. Então vamos lá ó, olha que maravilha. Aí você vem aqui assim. Tá bom? Aí você segura aqui, olha que maravilha ó. Você segura aqui bem próximo. Segurei aqui. Olha que maravilha. Ó, como é que fica mais fácil. Técnica da toalha São Paulo. Técnica São Paulo da toalha. A técnica. Ó que maravilha. Você não se cansa tanto. Ó. Aqui ó. Aqui não. Ó. Não, não. Tô pro lado e pôr. Não tô rodando ainda não, ó. Isso. Levanta, levanta um pouquinho aí. Levanta e bota a mão mais próxima aqui, ó. Bota a mão mais próxima e você vai girar pra um lado e pro outro. Olha que maravilha. Agora eu vou girar. Agora eu vou fazer assim ó. Olha. Levanta uma e abaixa a outra. Maravilha. Técnica São Paulo da mobilização com a toalha. Beleza? Beleza? Fizeram aí? Bom. É, mas eu vou pássaro do mundo. É, mas eu vou passar tudo o mundo.